Oi Loucos por Jesus, estamos aqui no canal mais louco do YouTube, feliz de termos você diretamente aqui no quartinho de oração, onde queremos tentar abençoar seu dia com uma palavra vinda do céu. Hoje eu quero falar sobre o perigo de namorar por namorar. A Bíblia não fala a palavra namoro, não tem essa palavra na Bíblia, mas nós entendemos que existe um período que vem antes do casamento, que é um período de conhecimento das pessoas. Antigamente as pessoas eram apresentadas umas às outras na hora de casar e não tinha esse negócio de amar não, o amor vinha lá na frente no meio do casamento, mas hoje nós podemos nos conhecer e namoro nada mais é do que uma sondagem, uma sondagem para saber se ali existe a possibilidade de construir juntos uma família. Então se você não entendeu que namorar não é pôr a língua dentro da boca do outro, namorar não é aproveitar o corpo do outro, namorar não é mostrar para os outros que você não está sozinho. Não, isso não é namoro. Isso é palhaçada. Namorar é sondar. Inclusive namorar sem pensar em casar é pecado. Você tem que estar no namoro pensando assim, eu acho que dá para namorar, mas se os sinais começarem a vir de que não dá para casar com aquela pessoa, aí você vai naquele momento do namoro e fala, olha, eu já tenho as informações que eu preciso, não estou vendo a gente futuramente casado, não acho que vai dar certo, eu preciso terminar com você para você ser feliz com outra pessoa e eu com outra. É assim. Namoro é assim. Muita gente está carente e vai ficando por ficar. Inclusive tem uma frase que diz assim, namorar por namorar é um pecado, porque você na verdade está namorando a mulher de um outro cara. A mulher de um outro cara. Então esse vídeo aqui, ah pastor, eu sou casado, eu sou... Gente, todo mundo precisa de ouvir essas coisas. Ah, eu estou solteiro, eu não tenho ninguém. Você precisa ouvir isso que eu estou falando aqui. Por quê? Porque a gente tem que alertar quem está ao nosso redor. Tem gente aí com namoro de anos e estão namorando lá sem pensar em casar. E tem gente também que conheceu tem uma semana, duas, já está querendo, já vão casar logo. Calma. Ó, eu namorei dois anos e pouco. É um tempo suficiente para você entender se aquela pessoa é a pessoa ou não. Eu recomendo você namorar pelo menos um ano e meio para você ter esse conhecimento e saber o chão que você está pisando. Agora, namorar por namorar é pecado e geralmente quando você namora por namorar, você acaba cometendo pecados, pecados sexuais. Começa a idolatrar o outro. Um dos sinais que você não está namorando a pessoa certa é que você começa a não se imaginar sem aquela pessoa, né? Isso aí é coisa que tem que acontecer só dentro do casamento. Namore é sondagem para você perguntar para Deus, para você perguntar para os seus pais, né? A partir de hoje, namore certo. Procure uma coisa certa e faça essa sondagem e deixa Deus te mostrar. E o que Ele te mostrar, obedeça. Você vai ver que você vai se casar com alguém e vai ter um futuro, uma família muito feliz. Pai, eu abençoo cada vida e eu declaro sobre cada um um novo começo. Pai, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas que não brincam um com o outro. Não defrauda um ao outro, né? Não fica só tentando fazer test drive toda hora com um, com o outro, com o outro. Não. Que a gente peça ao Senhor esposa. Que a gente peça ao Senhor marido. Que a gente peça aquilo que é da Tua vontade. Ajuda-nos, Pai. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Gostou da palavra de hoje? Se gostou, me dá um like aí. Se inscreve no canal. Manda esse vídeo pra muita gente, né? Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro em defesa do sexo incrível. Um livro fantástico pra solteiros e casados. Todo mundo lê, né? Tem essa bíblia aqui linda também. Uma bíblia de flores. Que acabamos de lançar com letras gigantes. Que as meninas e as mulheres amam. Tem essa camiseta aqui, Jesus Freak. E lá na loja do Lucinha, comprando acima de R$170,00, o frete é grátis pra todo o Brasil. Por fim, quero te convidar a vir a três caravanas com a minha família pra Terra Santa. A primeira vai ser em setembro agora. Onde iremos pra um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Em outubro, nós vamos pra Dubai e Israel. E em março do ano que vem, março de 2025, iremos pra Turquia e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br Veja lá o roteiro, as formas de pagamento, parcelamento. Venha conosco fazer a viagem mais incrível e mais maravilhosa da sua vida.